Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo aí ao canal. Estamos dando uma volta aqui quase centro de Curitiba. Eu estou aqui no bairro Água Verde, na verdade. Aqui na Praça do Atlético, da Baixada, o Estádio Joaquim Américo. Estamos indo sentido aí à rodoviária, ao Jardim Botânico. E agora vou começar a fazer também, na verdade já fiz alguns vídeos assim, mas vou tentar ser mais disciplinado. Então vou fazer uma playlist aí, conheça Curitiba, ruas Curitiba, dirigindo em Curitiba, algumas coisas assim e mostrando a cidade. Tipo, eu moro há alguns anos aqui, é claro que a gente tem muita coisa para conhecer ainda. Aqui tem essa igreja, tem uma praça aqui do lado esquerdo que também é famosa. Que agora eu vou tentar lembrar o nome aqui, Praça Ouvidor Pardinho. Aqui do lado esquerdo. A igreja ali a gente acabou passando. Mais adiante ali tem o supermercado Carrefour Mercadorama. Agora é duas horas da tarde, quarta-feira. E hoje está bem frio aqui em Curitiba. Ontem estava na faixa aí de... Cara, ontem estava quente. Acho que deve ter feito uns 20, 25 graus. E despencou a temperatura, eu vi que a mínima hoje ia para 8. Curitiba é assim, muda rápido. Veio uma frente fria aí, baixou rapidamente. E hoje está um dia bem cinzento. Até a previsão era de chuva. Só que infelizmente tem chovido pouco aqui. Até estamos em racionamento. Está voltando aí o racionamento. Aqui fica a Uni Opet, faculdade. No lado esquerdo, né? Ali tem o posto. Aquela rua ali, acho que é 24 de maio. Essa rua, quando você precisa de alguma coisa de eletrônico. Pegando ali a esquerda, mas daí seria a contramão, né? Lá, nossa, é... Tem tudo relacionado a eletrônico na 24 de maio. Acredito que quem é de Curitiba sabe, né? Olha, eu estou me enganando, na verdade. Isso aqui é desembargador Westphalen. A 24 de maio deve ser um pouquinho ali para cima. Essa aqui é Marechal Floriano Peixoto. Se eu pegar aqui a esquerda, eu vou ali para o shopping e a estação. E aqui à direita, para o Boqueirão. Passa para o Alvaro, Carmo. Quer ver aqui do lado esquerdo? É o Vale do Pinhão. Claro que muita coisa vocês não vão conseguir ver, né? Deixa eu ver. O Vale do Pinhão. Bom, agora eu não vou conseguir localizar aqui exatamente. Aqui tem a igreja universal. Essa igreja gigante aqui do lado direito. Cara, acho que é a fábrica da... Bom, não sei dizer exatamente se é a fábrica ou tem a questão também da... Do centro de policiamento ali, alguma coisa assim que também é próxima ali. Então, muita coisa que às vezes eu vou errar, né? Mas a gente vai corrigindo. Aqui do lado esquerdo... Na esquina aqui, onde parou esse carro aqui do lado, é o bar da Brahma. Só que eu acho, cara... Não sei se está... Como que está, né? Se está funcionando. Estamos voltando aí da pandemia. Está tudo... Não tem quase nada de propaganda, nenhuma faixa, nada. É o bar muito bacana para tomar um chope. É legal. Também para assistir jogo. O bar da Brahma. E aqui é João Negrão. João Negrão, né? Isso aqui. Ó, estou seguindo reto. Acho que estou indo lá para o sentido... Sardim Botânico mesmo. Se eu pegasse aqui à esquerda também, vai na Rua do Ferroviário ali. Vai lá para o Centro Cívico. Vai para o sentido ali até da... No calçadão da 15. Aqui tem um negócio da Sanepar. Aqui à direita. Vamos conhecer Curitiba. Vamos mapear. Ó, em 5 minutos a gente já... O trânsito está fluindo bem aí. Aqui é o Capanema. Aqui é o Dorival de Brito. Do lado direito. Estádio do Paraná Clube, né? Ó, tudo isso aqui à direita. Ó, ali do lado esquerdo fica a rodoferroviária. Se eu virasse a câmera aqui, eu estava... Dava para ver uns... Vagão ali de... Tem uns vagões ali. Tem a parte do estacionamento da rodoviária ali também. Que é tudo junto, né? Curitiba aqui é a rodoferroviária, rodoviária. É que sai o trem e sai também o... O ônibus. Esse aqui é o Viaduto do Capanema, né? Viaduto do Capanema. Ó, talvez não sei se tem outro nome ali. É, tu vai sair ali no Jardim Botânico mesmo. Eu não sei se eu tinha falado horário. Agora é duas horas da tarde. É que eu não dirijo em horário de pico. Mas também é interessante mostrar como que é o trânsito. Pra quem não sabe, aqui no canal faço... Cara, eu sempre estou inventando muita coisa. Faço vídeos de... Dirigindo, faço vídeos de drone. Também o walking tour. Eu gosto de fazer imagens. Acho bem bacana. E também se está ajudando. E também, claro, que eu quero ganhar também uma grana. É interessante visualização. Então você une o útil ao agradável. Fazer o que você gosta. E ainda ganhar dinheiro é muito bom. Pô, ali do lado esquerdo é o Hospital Marcelino Champanhar. Mas ele não vai aparecer. Aqui a gente já está no bairro Jardim Botânico. Então você vê como que é rápido ali. Eu passei agora alguns minutinhos na rodoferroviária. É que o Jardim Botânico mesmo é bem próximo aí do centro. Talvez um dos parques mais próximos aí do centrão. Aqui, olha que prédio bonito esse aqui. Acho que é um dos mais bonitos do Curitiba, eu acho. É o da Vivo e... É Vivo e Boticário, acho que é, né? Acho que é isso. Tem um armazém São Bento. Do lado esquerdo. Nunca foi. E ali adiante... Olha, vou ter que optar ali pra virar pra direita ou virar pra esquerda. E ali já é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico. Por exemplo, durante a semana não é permitido estacionar aqui. Aqui, olha, que estou mostrando esse exato local. Final de semana o pessoal estaciona. Aí também tem estacionamentos aqui. Eu vou entrar ali no Jardim Botânico, que é bem... A volta da parte do carro é bem pequena ali. E o estacionamento em si do Jardim Botânico é pequeno. Então, essa parte, agora, eles... Abriram o estacionamento lá na parte de trás. Que vem lá pela linha verde daí. Ó, vamos entrar aqui. Ó, a volta aqui no Jardim Botânico. Ó, hoje tá frio. O parque tá bem vaziozão. Ó, é... Eu ia falar ali sobre uma placa, ó. Mas não tem nada a ver. Aqui no final de semana já é bem difícil encontrar vaga. Nossa. Acho que a mulher quer estacionar ali. Tem duas vagas. Tá se batendo. Tinha uma vaga ali na frente, ali, meu amigo. Amigo, amiga, não sei. Acho que é melhor eu passar. Hoje tem bastante vaga aqui. Frio, vento. Então, esse aqui é uma entrada do Jardim Botânico, estacionamento, né? Como eu falei, tem o estacionamento agora lá na parte de trás. Isso é bem novo aí. Talvez muitas pessoas não saibam. Vou tentar até ir por lá. ver se eu consigo mostrar onde fica o estacionamento novo ali. Um dos principais pontos turísticos aí de Curitiba, o Jardim Botânico. Muito bonito mesmo. Tem não sei quantas mil espécies de plantas, flores, árvores. Legal que as árvores, muitas, tem uma, tipo, todas numeradas, né? Tem uma plaquinha ali e tal. Um dia eu vou fazer vídeo mostrando árvore por árvore. Já pensei nisso mesmo, se vocês... Não digo árvore por árvore todas, né? Mas, cara, é interessante. Tem muita árvore aí que tem sua história bonita. Aqui eu tô andando aqui do lado do Jardim Botânico, né? Tudo isso aqui. Aqui o pessoal pode fazer um exercício aqui embaixo. E... Tá bem uma caminhada aqui, ó. Ali, agora, não sei se vocês conseguem ver, mas... Ali... Tem a... Ciclovia ali, ó. Ó, o Jardim Botânico termina aqui. O estacionamento em si é exatamente aqui nesse barranco aqui do lado direito. Então, quem tá na linha verde consegue entrar ali. Porque eu, como estou aqui embaixo do viaduto, não tem como, né? Só se eu fizer a volta ali. Claro, daí fazendo a volta. Eu vou até pegar aqui a direita. Aqui eu já tô no Cajuru. Vai... Vamos conhecer tudo aqui. Mapear Curitiba. Eu vou pegar a linha verde, mas daí eu vou pegar sentido... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Aqui tem algumas opções. BR277. Se eu quiser pegar ali, que é no viaduto, né? Ou a linha verde. Vou pegar a linha verde aqui. Que é onde que tá passando todos esses carros aí. Aqui é um lugarzinho muito ruim de entrar. Tem que entrar... Até eu entrei em uma velocidade um pouco baixa ali. Mas tem que entrar bem rápido ali. Porque o pessoal... Muitos carros entram aqui à direita numa... Uma ruazinha que tem ali. Tá bem naquele semáforo lá que a gente acabou de passar, na verdade. Que entra ali. Eu vou passar ali no... No viaduto. Pô, agora me fugiu o nome. Ai, viaduto super conhecido aí. Eu faz dias que não tô dirigindo. Aí você até, muitas vezes, acaba esquecendo algumas ruas. Viadutos, avenidas. Só que aquele ali... Cara, nossa, é muito... Conhecido mesmo. Já vou lembrar aí. Victor Ferreira do Amaral. Ali no viaduto da Victor Ferreira do Amaral. Que você pode... Se eu pegar à direita ali, vai lá pro shopping... Jockey, né? Mas eu vou pegar à esquerda. Que eu vou ir lá pro... Pro centro. Pro centro de Curitiba. Da Victor Ferreira do Amaral, ali, vira 15 de novembro. Só é reto. Vai pro calçadão lá da 15. Até, se você não viu, eu fiz um vídeo da linha verde de drone aí. Peguei muitas partes. Só essa parte aqui do viaduto da Victor Ferreira eu não... Acabei não gravando, mas peguei muitas imagens aí da linha verde. Deixei aí. Depois deixarei, se eu lembrar, o link nesse... Neste vídeo aqui. Mas procura aí que é um dos últimos. Tem dias que eu fico fazendo mais vídeos de drone. Outros de carro. Outro momento é do... Caminhando. O negócio é variar. Mas esse viaduto aqui também é um movimento danado. Aqui eu vou ter que pegar... É uma rotatória, né? Pra quem não conhece, muita... Todo curitibano... Bom, esse cara já veio pra região, claro que conhece aqui. E tem ideia como funciona ali a rotatória, né? Tem muitos carros que estão parados ali que vão sentido também ao shopping. E aqui, pra dar batidinha... É muito comum. É que o pessoal, ele... Tem a faixa que não pode parar. Seis horas da tarde é um problema danado isso aqui. Que um bloqueia a passagem do outro, né? Muitas vezes. Alguns motoristas, né? Porque a grande maioria tem noção que não pode parar no cruzamento, né? Tô 17 minutos gravando aí. Mostrando um pouco mais aí de Curitiba. Então, essa aqui é Victor Ferreira do Amaral. Estamos embaixo aí do viaduto, né? Esse viaduto que seria a parte da linha verde ali. Aqui tem um batalhão. Acho que é... Ah, é colégio militar aqui. Algo assim. Se não estiver enganado. Deixa o colégio militar aqui, né? Ali naquela praça. Reto ali. Lá pra trás. Tem o... Acho que é hipismo, né? Que eles fazem ali. Ó, eu vou ficar na rotatória. E eu vou ter que passar pra outra faixa ali. Porque eu vou... Sentir do centro. Supermufato. Do lado esquerdo. Gosto dessa rua aqui. Tem bastante árvore. Mas as árvores agora não estão floridas e tal, né? Estão mais secas, né? Estamos no inverno. Ali adiante tem o Habibis. Concessionária da Suzuki, aqui do lado esquerdo. Aqui tinha uma churrascaria. Acho que era do gaúcho. Não sei se ela também está aberta ainda. Se não chegou a fechar, né? Ó, é bem aqui nesse semáforo. Do lado esquerdo, sim. A churrascaria está aberta aqui. E ali adiante, eu posso pegar a Avenida Nossa Senhora. Acho que é a Avenida Nossa Senhora Aparecida. Sentido, por exemplo. Se eu pegar ali direita, eu vou lá pro Cabral. E se eu pegar a esquerda, eu vou para... Voltar ali pro... Pro lado do Jardim Botânico. Agora me fugiu o nome do bairro. Alto da Quinze. Acho que ali é Alto da Quinze. Cristo Rei. O Cristo Rei, lembrei. Ali é o Cristo Rei, que tem um hospital. Aquele hospital de um lado, que é o Marcelino. Marcelino do Champanhar. Acho que é isso. Ó, esse é o viaduto da Avenida Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. E aqui é a... Rua Já, Quinze de Novembro. Passamos ali pela Praça das Nações. Eu morei um tempo nessa região aqui. Lá pra vocês que é muito boa aqui a região. Morei no Alto da Quinze, né? Mais exatamente ali próximo à Rua Schiller. Uma rua top, que eu gosto bastante e tal. Você vai passar por ela. Ó, a Rua Camões. E ali fica o shopping. Agora mudou o nome do shopping, eu não vou saber exatamente. Como que ficou o nome, né? Mas é bem aqui. Virando à direita. Ali é a Rua Padre Germano Mayer. Essa aqui que é a do Banco Bradesco ali. Aqui passa o trem. Onde que eu acabei de passar aí pelo trilho ali. E logo adiante ali tem a Rua Schiller, né? Aqui tem um restaurante muito bom também. Lavaca, né? A churrascaria. Quer comer uma carne boa, assada. E também ali é... Bom, não... Nem sei por que eu tô falando da lavaca. Aqui tem o Casa Fiesta, que acabamos de passar. Hospital... Do alto da 15 aqui, fraturas. É isso aí, ó. Do lado direito acabou fechando a concessionária aqui. Tô falando aí já há 23 minutos pra vocês. Um pouco mais da cidade. Sempre deixa aquele like pra fortalecer. Que isso ajuda bastante. Que isso ajuda bastante. Compartilhe. Se puder, assista sempre até o final dos vídeos. Que isso ajuda. Também você pode deixar aí nos comentários a sua opinião do vídeo. Críticas. Estamos aí, né? Sempre buscando aprender, tentando melhorar. E inventando. Ó, essa aqui é a Rua Almirante Itamandaré. E eu estou ainda na 15 de novembro. Aqui é só ir reto que vai lá no calçadão, né? Também ali na Praça Santos Andrade. Acho que é Santos Andrade, né? Vou confirmar também. Esse vai ser um dos vídeos mais longos aí que eu estarei postando. Eu tava até pensando exatamente nisso, como eu queria fazer. Mas, você vê, são 25 minutos. E eu quero fazer uns testes aí também de começar a postar uns vídeos mais longos. Aqui do lado direito é o M-PAR. Aqui a gente está bem próximo também do estádio Joaquim Américo. Joaquim Américo não, pelo amor de Deus. Falei sem pensar, né? Você já deve ter me xingado aí. Couto Pereira. Joaquim Américo é onde a gente iniciou esse vídeo, né? Foi bem, eu falei pensando exatamente nisso. Onde que eu tinha, tipo... Joaquim Américo, comecei o vídeo. Estou aqui no Couto Pereira, próximo, né? Acho que talvez umas duas, três quadras aqui pra cima. O estádio do Curitiba Futebol Clube. Joaquim Américo é o do Atlético Paranaense. Esse vídeo eu acho que talvez vai pegar um reflexo aí do painel. Vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mas eu vi que do canto aqui acabou pegando um reflexo. Eu gosto de deixar a imagem o melhor possível, né? Tipo, aqui é a Universidade Federal do Paraná. Acabei passando ali. Aqui é o Come Come. Ali tem o teatro que eu acabei esquecendo o nome, né? Mas também temos outro teatro ali à frente. Depois eu vou ver se a imagem ficou legal no computador. Mas a princípio acho que ficou assim, hein? Prendi a câmera aqui pra tremer o mínimo possível. Tô filmando com uma GoPro. Que aí a imagem também fica melhor. Aqui essa região tem muito doido. Centro, né? Aqui a rua Tchibaji. Cara, me fugiu o nome do teatro aqui, meu. Não acredita. Às vezes fica tempo. Nossa, essa eu vou ficar devendo aqui. Não vou lembrar agora. Nossa, até uma vergonha não lembrar, mas enfim. Não lembrei. Aqui é Santos Andrade. Que é um prédio muito bonito, né? Prédio histórico. E ali, pô, eu acabei não falando, mas seguindo reto ali, claro que não... Até vai uma parte ali, mas... Depois é o calçadão, né? Calçadão da 15 de novembro. Aqui é Marechal Deodoro. Aqui a gente tá no centrão, né? Centro de Curitiba. Aqui já é mais movimentado. Horário de pico, normalmente, pega um trânsitozinho aqui na Marechal Deodoro. Portanto, a região acaba pegando um pouco de congestionamento. Aqui é a via. Acho que é 40 km por hora. É isso, mirando ali a placa. Aqui tem que andar bem devagar. É bom que esse tipo de vídeo, basicamente, eu só vou ter que renderizar e tal. Vou ter que editar, né? Mas é uma edição mais rápida, né? Porque é só juntar os vídeos, basicamente. Olha, eu tô andando em paralelo aqui ao calçadão, né? O calçadão fica aqui à direita. Até eu já fiz vídeo, olha, a mulher vai passar fora da faixa. Tem que ter consciência a questão disso, né? Passar no meio dos carros é um perigo danado. Faixa tá ali a 10, 20 metros. Ó, de volta, pessoal. Eu tô passando aqui, né? Na Marechal Floriano Peixoto. Aqui ainda acho que é Marechal, sim. É sim. A avenida, talvez, acho que deve ser a maior avenida de Curitiba. Em tamanho. Tenho quase certeza disso. Não é certeza absoluta, mas 95% que sim. Ali tem mais uma praça. Praça Zacarias. E agora, estamos bem próximo aqui da Rui Verbosa, né? O terminal ali. Não tá bem um terminal, né? É uma praça. Tem bastante ônibus, mas não é considerado um terminal. Aqui também tem que entrar devagar. Talvez uma das principais praças de Curitiba é a Rui Barbosa. É essa aqui, à direita. E uma das mais antigas também, né? Já vemos aí pelo prédio aí, né? Galera, eu vou ficando por aqui. São 32 minutos com vocês. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Conheça Curitiba. Eu vou começar a fazer vídeos mais longos, falando aqui. E a gente fala um pouco de tudo. Mas, no momento, hoje foi mais mostrar aí a cidade e tal. Mais pra frente a gente vai passando um pouco de ideia. A gente vai conversando aí. Vou dar uma variada nos vídeos. Eu sempre tô inventando, como eu falei. Valeu, galera. Um grande abraço. Tudo de bom.